E na Semana Mundial do Meio Ambiente, a empresa de saneamento básico de Mato Grosso do Sul, a Sanissu, ela orienta a população para evitar o desperdício de água e comemora o índice de perda de água aqui na cidade. Desde maio do ano passado, existe uma lei que estabelece medidas para evitar o desperdício e para aproveitar as águas de chuva e as chamadas águas cinzas, usadas em chuveiros, lavatórios de banheiro, tanques e máquinas de lavar roupa. Pela lei, é obrigação dos prestadores de serviço público de abastecimento de água corrigir as falhas da rede hidráulica para aproveitar vazamento e aumentar a eficiência do sistema de distribuição. As empresas também devem fiscalizar a rede de abastecimento para coibir as ligações irregulares. Em Três Lagoas, segundo o gerente regional da Sanissu, Adilson Bahia, o índice de perda de água está abaixo do índice médio estabelecido pela legislação federal. O decreto nacional, existe um decreto federal, que estabelece que a perda de qualquer município tem que estar em torno de 216 litros ligação dia. O município de Três Lagoas está com o resultado, que é o último resultado agora de maio, está com a meta de 178 litros ligação dia. Isso representa que a gente está abaixo de quase 40 litros da meta estabelecida pelo governo federal. Então, assim, o município já está em relação ao combate à perda, próximo da excelência que os decretos nacionais estabelecem para ser atendido. Isso se deve a quê, você acredita? Isso se deve à empresa, atualmente, no ano de 2022, 2023, a Sanissu vem investindo em combate à perda, em implantação de DMCs, que são distritos de medição e controle. Já fizemos aqui no município de Três Lagoas praticamente todos os DMCs do sistema Santa Luzia. O sistema Santa Luzia, para vocês entenderem, é a Filinto Miller e a Clodoaldo Garcia. Tudo que é para cima, sentido ao município de Selvira, é o sistema Santa Luzia. E quando você executa os DMCs, que é o distrito de medição e controle, você controla a perda nesses locais. Você consegue reduzir a pressão, porque a gente tem muitos locais que a pressão vai a 40 MCA, 30 MCA. E a norma estabelece que a gente tem que entregar com 10 MCA, na casa, na residência. Então, esses distritos, a gente consegue controlar essa pressão para a gente atender as normas vigentes. E além da gente ter o macro medido que entrou, e a micro, para a gente ver se a gente está com perda nesses distritos. O que são distritos? São regiões formadas. E a gente vem fazendo esse trabalho maciçamente aqui em Trelagoas. Estamos finalizando o sistema Santa Luzia, só falta dois distritos. E já estamos elaborando os DMCs do sistema Santa Terezinha. O sistema Santa Terezinha fica demilitado a Rafael Diário, a Rosário Congro e a BR-158. Então, toda essa região nesse perímetro é o sistema Santa Luzia. Então, finalizando o Santa Luzia, vamos entrar no Santa Terezinha, para que a gente possa diminuir mais ainda as perdas no município de Trelagoas e chegar à meta que é abaixo de 25%. O gerente ressalta a importância da população fazer uso consciente e evitar o desperdício de água. E essa sensibilização e conscientização da população é importante porque você preservar os recursos hídricos, você está preservando um recurso para gerações presentes agora e futuras. Além de evitar a perda de água, outra questão importante para o meio ambiente é o tratamento de esgoto. De acordo com a Sanessu, todos os dejetos em Três Lagoas são tratados antes de serem despejados nos rios. E isso contribui muito, de acordo com o gerente regional da Sanessu, para a preservação do meio ambiente. O mais importante, quando a gente fala sobre esgotamento sanitário, que é gerido pela empresa Sanessu, é que todo esgoto coletado da Sanessu é 100% tratado. Conforme a legislação vigente, todo esgoto é tratado para depois ser lançado no corpo hídrico. Essa é a importância da empresa do Mato Grosso do Sul em relação ao esgotamento sanitário. Porque se você for ver a realidade de outros estados do Brasil, muito esgoto que é coletado é lançado in natura no corpo hídrico. E Sanessu é 100% tratado, conforme as premissas das legislações vigentes, para depois ser lançado no corpo hídrico. Até para evitar a contaminação dos corpos hídricos, que é de suma importância, que hoje a gente está falando aqui, de preservar os nossos recursos. para nossas gerações atuais e futuras, para continuar o desenvolvimento.